Ernest Ribeiro Neto, centralizando na figura do presidente, mandatário máximo do clube, tudo isso que acontece com o Internacional hoje. Mas é que não tem como não centralizar, porque ele é um centralizador. O presidente Barcelos, ele leva à risca o regime presidencialista. E ele realmente, ele é tudo no Internacional. Ele é vice de futebol, ele é gestor de vestiário, ele é o gestor das contratações, porque quem vai contratar é ele. Mas aí eu te faço uma pergunta, é porque é o perfil ou é porque as pessoas que o cercam não fazem com que ele tenha confiança em delegar? Porque é o perfil, porque tem muita gente dentro da gestão... Porque tem gente, Ernest, que tem o perfil centralizador e procura se cercar de pessoas que não têm esse perfil, porque aí elas conseguem mandar em todos os departamentos. Se tu entrega um vestiário, por exemplo, para um magrão, tá, o magrão vai ter autonomia? Ou autonomia do presidente? O Inter vai buscar alguém para o lugar do magrão. Essa pessoa que chega tem autonomia? O Bisol que assumiu a vice-presidência de futebol tem autonomia? Felipe Becker tinha autonomia? Mas a questão não está aí. Mas é justamente por isso que eu estou centralizando nele, porque eu o conheço, ele é um cara bom de ouvir, ele é um cara bom de conversar, ele é um cara aglutinador. E hoje, a grande crítica que se faz dentro do Internacional a respeito dele é que ele deixou de ser assim. Ele hoje centraliza o futebol. Mas por isso que eu fiz a pergunta. Ele não conversa com outras áreas. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque mudou? Não confia? Não confia? Viu ruir a gestão? Aí ele tem que explicar. É tudo com ele? Aí que dá. Aí ele tem que explicar. Porque assim, vamos lá, eu sempre tive e sigo tendo o presidente Alessandro Barcelos como uma pessoa sempre muito bem intencionada com relação às coisas do Internacional. Não, eu não tenho dúvida disso. Sempre. Não tenho dúvida. Desde a sua primeira eleição para a sua segunda eleição, trouxe o discurso do profissionalismo, o discurso de compartilhar responsabilidades dentro do clube, principalmente a questão da profissionalização, que a gente tanto debate aqui, que é fundamental para o futebol brasileiro. Mas quando eu vejo o presidente agir como outros dirigentes, os tais amadores que a gente tanto condena, é isso que me deixa complexo. Por que o presidente está agindo assim, se ele na essência não era essa pessoa? Mas é por isso que o termo, e não usado só por mim, não usado só por mim, a rede social como um todo fala há muito tempo sobre estelionato eleitoral, num sentido de mentira, num sentido de promessas a esmo. Porque ele chega na campanha dizendo que ele não aguenta mais trocar de treinador, ele não aguenta mais um time jogar na forma reativa, o Inter tem que propor jogo, o Inter tem que jogar para frente, ele contratou seis treinadores, botando o Abel são sete, que ele era presidente quando estava na transição do Marcelo Medeiros naquele ano de Covid. Ele contratou seis treinadores totalmente diferentes em estilo. Quando ele chega, ele me diz o seguinte, na resposta que me deu, nós estamos corrigindo um rumo, isto é errado? Não, não, corrigir rumo é quando tu tem que dobrar para a esquerda e tu erra e tu dobrou para a direita. Aí tu vai lá e faz o retorno e volta. Ele não pode dizer que ele está corrigindo um rumo a partir do momento que ele tem seis projetos diferentes dentro do clube. Ele não pode dizer que ele está corrigindo um rumo num clube do tamanho do Inter, porque ele não faria isso na empresa dele, quantos milhões de reais ele não perdeu em rescisões? Mas assim, eu acho que corrigir rumo, Ribeiro, não tem demérito nenhum. Eu acho que o Internacional, o que mais o Inter precisou, principalmente na gestão do presidente Marcelo, foi corrigir o rumo. Muito, muito. Não só na dele. Não, sem dúvida. Porque não está dando certo, tem que corrigir, tem que promover alguma mudança. Esse é um programa democrático, eu respeito quando o Ernst fala em estelionato eleitoral, não foi a primeira vez que ele falou, já há algum tempo, falou ontem para o presidente. Mas eu tenho a seguinte leitura do estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral é quando tu promete uma coisa sabendo que tu não vai entregar, ou que tu vai entregar outra coisa. Eu acho que o presidente vendeu uma coisa nas suas duas campanhas que ele não conseguiu entregar. Eu acho que ele não teve capacidade de colocar em prática aquilo que ele tanto sonhava. E aí ele percebeu, dificuldade de gerir vestiário, de gerir o clube, lidar com a imprensa, lidar com a imprensa. Então, não é uma questão intencional. Mas aí o que ele faz? O presidente acabou sendo engolido por um sistema que ele não estava preparado para lidar. Não, mas aí é que está, mas aí é que está. Daí o que ele faz? Ele se entrega para o sistema. Daí ele se entrega para o sistema. Porque daí é o seguinte, se era para ter a volta do Abel Braga, que eu respeito muito e acho que daqui a pouco faria uma diferença muito grande dentro do vestiário. Se era para ter o treinador da aldeia, que até agora joga cinco jogos e não ganha nenhum. Tem cinco jogos e não ganhou nenhum. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Se era para pegar e ficar dando entrevista só para quem é bruxo, só para quem é amigo e tudo mais, então votava no Roberto Melo. Então não precisava votar no Alessandro Barcelos. Então votava e mantinha todo mundo que estava ali. Esse é o grande negócio. O torcedor não aguentava mais as grandes práticas que havia dentro do Internacional. E por isso que ele ganhou e foi reeleito. Isso aí. Isso aí. Esse é o ponto. Isso aí. Isso é verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Só que o presidente não pode esquecer o que colocou ele lá. Não quem colocou ele lá. O que colocou isso no que foi o seu discurso? Não é o que. Porque o quem é democrático. O quem é democrático. O problema é o que. É por isso que eu digo que o discurso aceita tudo, mas as ações são medidas pelos atos. É uma redundância que eu estou falando. Palavras são palavras. Estou sendo poético aqui. Mas vou dar um exemplo do que eu quero dizer. O presidente foi eleito lá na primeira vez com uma promessa de um corte. Perfeito. Uma ruptura. Uma ruptura. Uma soma e gerada ruptura. Com as coisas que estavam acontecendo no Internacional que eram muito ortodoxas. Era quase sempre a mesma coisa. Perdeu o tarum e troca. E vai se jogando para a torcida e vai. Eu me lembro, por exemplo, para pegar só um exemplo assim, da promessa de campanha do presidente de 40% no final do terceiro ano ser da base. Isso todos prometem. Sabe? Todos prometem. E ele não conseguiu. E sabe por que ele não conseguiu? Porque ele viu na prática que sem resultado você não consegue sustentar nenhum projeto. É isso aí. Tu acha, entre eles, que ele deveria ter ficado pé e permanecido? É difícil você dizer sim ou não. Primeiro porque a gente não está lá dentro para saber. Em segundo lugar, porque nós vivemos uma cultura no futebol brasileiro onde você é pressionado pela necessidade do resultado. Se o Inter fosse o Fortaleza, vou dizer para vocês, se o Inter fosse o Fortaleza hoje, que é um clube tradicional, mas que tem uma grandeza que é ascendente. A grandeza do Fortaleza está sendo construída. E não lida com a mesma pressão que ele do Inter. Mas ao Fortaleza não é cobrado o título. O trabalho do Vojvoda, ele é longevo porque não é cobrado dele ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil. Não é. Ele é cobrado ser campeão da Copa do Nordeste. É isso aí. Campeão da Série. Mantém na Série A, mantém na Série A. E por esse perfil, talvez, ele não desse certo em Corinthians, em Palmeiras, em Flamengo, E é por isso que o Inter, em Grêmio. Não sai do Fortaleza. Claro. Se ele fosse no Coríntio, ele não durava três meses. Existiram duas coisas aqui. Ele empata dois, três jogos e os caras vão querer sair a dele. Existiram duas... Desculpa, Ribeiro. Não, não, não. Eu não quero... Eu não quero... Só quero dizer para você o seguinte, tá? Ao presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, ser centralizador é um perfil, mas o teu risco é muito maior. Ah, corretíssimo. Porque, por mais que tu queira trabalhar com convicção, tu tem que dividir, no mínimo, o estresse. Tu tem que dividir isso aí. Gente, nós vivemos em sociedade. As pessoas trabalham em conjunto. É uma arte coletiva. O futebol é coletivo. Entendeu? É óbvio que... Tu quer ver como o presidente acabou sucumbindo ao ortodoxo do futebol? O time que ele montou esse ano, e ele gastou milhões, ele até, dizem, comprometeu as finanças do Inter, porque resolveu montar o time para ser campeão e não economizou em dinheiro. E recebeu muitos elogios aqui, Renato. É verdade, muito, muito. Inclusive, meus e justificados. Mas o que ele fez foi o que todo mundo faz quando tem dinheiro, pega o dinheiro e gasta tudo para montar o time para ser campeão. Isso é uma obviedade. Então, não houve projeto aí. O projeto já foi para as concunhas há muito tempo. Não, já implodiu há muito tempo. Já implodiu há horas. Então, eu recomendo ao Internacional que saiba ousar, que eu acho que tem o tempo, ao contrário de muitos. Não, eu acho que o Inter tem tempo. Tem jogos atrasados. E tem um campeonato onde os rebaixados estão para todo mundo ver quem vai ser rebaixado. E comece a construir um cimento, uma base do que realmente vai ter dois anos de mandato para tentar fazer aquilo que ele se propôs. É isso aí. Entendeu? E aguentar do tranco as consequências. É isso aí. Alexandre, acho que vem para cá. Fala, Pedrinho. Não, não. Depois eu falo. Eu ia traçar um paralelo entre Romildo Bolzão e Alessandro Barcelos. Eu, de verdade, eu lamento, porque as ideias do presidente eram ideias para profissionalizar o futebol. Acho que o futebol precisa de uma profissionalização, mas não deu certo. Não deu certo. Não conseguiu o presidente Alessandro Barcelos. E vai precisar de um outro recomeço. Fala, meu patrinho, por gentileza. Bora, bora lá. Vamos falar. Vamos falar de um momento bom aqui do...